A fábrica clandestina de tintas foi descoberta em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Após receber uma denúncia, a polícia descobriu um galpão sem autorização para funcionar, onde tinha máquinas e materiais nocivos ao meio ambiente, que eram usados para a fabricação de tintas. Um funcionário foi preso em flagrante. Cerca de 550 latas foram apreendidas. O produto falsificado era vendido em pequenos comércios e também de porta a porta, por um valor entre R$ 80 e R$ 100. A polícia ainda não localizou o dono da fábrica, que está foragido. O funcionário preso será indiciado por crimes contra o consumidor e contra o meio ambiente. De acordo com a polícia, esse é o segundo caso desse tipo, registrado na cidade de Mogi das Cruzes, em apenas dois meses. O pessoal, esse é o segundo caso desse tipo, registrado na cidade de Mogi das Cruzes. A polícia ainda não localizou o dono da fábrica.